A cadeira é mágica? Encontra, encosta Não pode apertar os ouros? É mágica a tua cadeira, bá É? É mágica? Faz massagem O que que tá aí? Não pode apertar os ouros? Ai, empurrando Tem alguém aí empurrando? Ai, empurrando Eu não posso apertar os ouros? Não O que que ela tá fazendo? Vai, senta Mas você tá sentada Tá gostoso, Lola? Mãe, eu posso apertar os ouros? Pode Posso, pai? E depois? Esse E o vermelho? E o vermelho? E o vermelho?